Eu digo A, eu digo L, eu digo I, eu digo C, eu digo E, a lista do meu coração! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já, já, começo deixando cair as coisas. Olha, uma almofada não, uma almofadão. Estou constipada, estou constipada. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu Deus, começo a partir tudo, não é o que eu disse? Já estou começando a partir tudo. Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito especial porque hoje estou aqui para gravar um vídeo, olha a coisa mais linda, deixa-me ajeitar este cabelo. Em todo santo vídeo eu tenho que ajeitar o meu cabelo. Bom, hoje estou aqui para gravar um vídeo muito especial, que é um vídeo que eu já queria gravar há muito tempo mas hoje é que eu consegui gravar, tá? Hoje estou aqui para gravar um vídeo a mostrar como é que eu edito as minhas fotografias no Instagram não só no Instagram, mas também no geral. Porque assim, eu adoro tirar fotografias de selfies então. Quem me conhece, assim, de amigos, sabe que eu sou completamente viciada em tirar selfies. Eu tenho um momento do meu dia, um ou mais, que eu estou ali em um cantinho e passo meia hora tirando selfies. Tiro para aí 120 selfies, mas depois só uma é que ficou capaz, as outras vou sempre apagando. Se vocês forem ver, o meu cartão de memória do telemóvel é só selfies. Telemóvel, iPod, tablet, é tudo selfies. Hoje então eu estou aqui para mostrar-vos como é que eu gosto de editar as minhas fotografias. Não só para pôr no Instagram, mas fotografias no geral. Porque, como eu disse, tira para aí 120 fotografias. E, por exemplo, dessas 120 fotografias podem estar as 120 ótimas. Mas só uma é que eu ponho no Instagram. Porque assim, eu gosto de pôr fotografias no Instagram, mas prefiro pôr-las na história. Bom, e neste vídeo eu vou ensinar-vos então como é que eu gosto de editar as minhas fotografias. Eu adoro editar fotografias e posso estar-vos também a algumas dicas. Então, sem mais demoras, vamos lá! Bom, eu uso dois programas, dois programas, duas aplicações para dois editores, para editagens e fotografias. Bom, e vou dizer então, os dois programas, os dois editores que eu uso para editagens e fotografias são o Airbrush. O Airbrush, para mim, é o melhor editor de fotografias que eu já experimentei. Já experimentei vários. Já experimentei o Piccolo. Piccolo já está para edição de fotografia. É mais para colagens e essas coisas. Piccolo, não é? Piccolo. Colas, colagem. Já experimentei o Simbra. Já experimentei o Piccolo. Já experimentei o Foto. Já experimentei vários, vários, vários editores de fotografias. Mas o Airbrush, vai estar aqui a aparecer o nome escrito e o logotipo para vocês instalarem. É muito bom. De todos os que eu experimentei já, este é o melhor. Ele é totalmente grátis. Totalmente. Ele é muito parecido a um editor de fotografia muito famoso. Agora que é o Facetune. Acho que é o Facetune que se chama. Mas este Facetune, ele é pago. E o Airbrush, ele faz praticamente a mesma coisa e é completamente graça. E eu até já experimentei o Facetune. Eu acho que o Airbrush é melhor. Na minha opinião, eu acho que o Airbrush é melhor e é mais fácil de mexer também. Bom, e o outro editor de fotografia que eu uso. Não é bem um editor, mas uma aplicação que só faz uma coisa, só tem uma função. É o Image Blur. Acho que é o Image Blur. Deixa eu ver se é o Image Blur. É, o Image Blur. Ele serve basicamente só para desfocar o fundo lá atrás. O meu telemóvel já faz isso. A própria câmera já traz essa função. Só que eu gosto das coisas exageradas. Então, o meu telemóvel, nós tiramos uma fotografia e ele fica com o fundo ligeiramente desfocado. Mas como eu gosto de coisas exageradas, eu adoro desfocar o fundo todo. Tipo, ficar tudo, tudo, tudo desfocado. Não dá para perceber o que é que está lá atrás e só ficar eu ou a outra pessoa que a tirar uma fotografia. Vocês já vão postar melhor. Portanto, esse Image Blur, ele só funciona mesmo para desfocar as coisas lá atrás. O Airbrush, ele faz isso, só que como eu disse, ele não faz exageradamente. Eu gosto de coisas exageradas. Então, eu tive de instalar esse Image Blur. Se vocês forem à Play Store, se vocês forem à App Store, há montes de aplicações que fazem isso. Mas esta foi a que eu gostei mais. E, eu esqueci de dizer, o Airbrush dá para fazer montes de coisas. Dá para nós tirarmos, sei lá, bolhas, se nós tivermos na cara. Se tivermos algum bico, dá para tirar. Dá para afinar o rosto. Dá até para pôr para a quilhagem, mas eu não uso para isso. Dá para tirarmos mãos, dá para tirarmos olhos, dá para tirar isso tudo. E é por isso que eu gosto tanto dele. Bom, e sem mais modos, agora eu vou mostrar-vos como é que eu edito uma fotografia. Eu esqueci de me dizer. Para quem me quiser seguir no Instagram, é exaura.oficial. Vai estar aí a aparecer. Eu ponho várias fotografias. Agora eu tenho posto muitas, agora eu tenho usado mais a história. Mas é isso, sigam lá e vamos lá. Então, nós já estamos aqui no meu telemóvel. Vocês estão vendo aí ao lado o meu telemóvel. Olhem só a minha capa fofinha. Então vamos aqui, vou mostrar-vos o logotipo, como é que é o logotipo da aplicação. Vocês devem estar a dizer que o meu fundo é muito lindo, é verdade. O meu fundo é o Adrian, dos Miracos de D-Bug. Com um Pai Natal, com um boneco de neve aqui ao lado. Mas este é o fundo do ecrã principal. O outro fundo, quando nós ligamos, é a Marinette também, ao lado do boneco de neve. Só que não vai dar para mostrar-vos agora, porque se eu agora desligar o telemóvel, ele vai parar a gravação. Mas eu antes do fim do vídeo mostro. Não fique a pensar que o Alpapar, o Alpapar, é só o Adrian, porque também é a da Marinette. Mas agora o vídeo não é sobre isso, né? Então, nós vamos aqui a aplicações e cá estão os dois. O Image Blur e o Hair Brush. Eu primeiro vou mostrar-vos o Hair Brush, porque o Image Blur não usa tanto. Porque assim, há fotografias que fica bem e nós desfocarmos o fundo e outras não. Então, entrando, nós podemos escolher aqui se queremos usar a câmera ou se queremos usar fotografias da galeria. Eu vou entrar aqui na galeria. Por exemplo, esta fotografia aqui que está a aparecer, que eu tirei quando eu tinha dois totozinhos aqui do lado. Antes que vocês perguntem, não, isto não tem um filtro. Esta fotografia foi mesmo assim, foi mesmo tirada, assim, normal, sem nenhum filtro. A câmera deste telemóvel é muito boa. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo, assim, a falar mais sobre a câmera deste telemóvel, deixem aí embaixo nos comentários, porque esta câmera é muito boa, é ótima para tirar fotografias e perfeita para gravar vídeos. Bom, então vamos ver. Esta fotografia, ela não tem assim nada muito especial. Só tem aqui, olha, dá para ver que eu tenho aqui um bico na testa. Mas assim, tem aqui umas olheiras também. Não tem assim nada de muito para corrigir. Por isso, eu aqui neste vídeo, nesta edição desta fotografia, vou exagerar um pouco. Eu nunca uso, assim, tantos efeitos. Eu só uso, às vezes, para tirar algum bico ou para tirar um pouco das olheiras. Por acaso, agora não está. Agora eu estou de férias. Agora eu consigo dormir até às 10. Por isso, agora eu não estou com olheiras, né? Não estou. Estou só muito assim. Eu já nasci com olheiras, por isso tudo bem. Mas, eu vou exagerar aqui um pouco nesta edição para vocês verem o que é que está para fazer. Bom, então, se nós começarmos por aqui pelo sculpt, nós vamos conseguir mexer no nosso rosto. Vamos conseguir mudá-lo. Vamos conseguir afinar-lo mais, estender-lo mais. Eu não costumo usar este efeito, mas eu vou usar aqui agora para vos mostrar. Olha, se nós fizermos assim, o nosso queixo, ele fica mais fininho ou mais... Mais comprido ou mais curto. Eu vou tentar pôr-me agora a uma modelo. Faz conta que eu vou ser uma modelo aqui. Então, vamos pôr o nosso queixo mais pequenino. E depois, isto aqui é para escolher a largura da cabeça. Olha, se eu fizer assim, ele aumenta mais. Assim, diminui. Vamos deixar assim. Ah, e depois, nesta rodinha aqui, cor de laranja, está aqui. Nós conseguimos ver o antes e depois. Isto é muito bom, olhem. Agora não se nota assim muita diferença, porque eu nem mudei muito. Não dá para ver muito bem a diferença, mas olhem, se eu vier aqui e achei muito a cabeça, vocês já conseguem ver uma diferençazinha. Não se nota muito, mas tudo bem. Depois também dá para mudarmos os olhos, olhem. Podemos mudar o tamanho dos olhos, podemos pôr os grãos, podemos pôr pequeninhos. Vou deixar assim. A altura, aparece mesmo, olhem, sabe o que é que isto parece? Parece o Shims, parece que nós estamos a fazer um boneco a partir da nossa fotografia. Aqui podemos escolher a distância entre um, olha aqui, parece um peixe. Depois o nariz, também dá para nós mudarmos o tamanho do nariz, dá para mudarmos a altura. Pronto, coisas assim, eu vou tentar, não dá para aproximar assim. Dá para mudar aqui várias coisas na vossa cara, pormenores. Bom, depois, aqui onde diz acne, é onde dá para nós tirarmos os bicos. No caso, eu tenho aqui um ótimo, perfeito bico para eu mostrar como é que isto funciona e isto realmente faz milagres. Olhem, basta nós irmos assim, bater assim, dando várias tocadas assim e olha, vai desaparecendo. E assim, parece que não, mas faz uma grande diferença, olhem só, como desaparece. Ele realmente tira e ele é muito bom. Bom, uma das melhores coisas nesta aplicação é que dá para nós tirarmos imperfeições da nossa cara. Olhem só, saiu praticamente, mas mesmo assim, ainda se nota aqui uma manchinha, ainda se nota. Nós vimos aqui, onde diz firme e o firme é para tirar rugas, que eu no caso não preciso, não é? É para tirar outras imperfeições. Nós passamos aqui, olhem, e ele desaparece por completo. Praticamente, já não se nota a borbulha que eu tinha aqui, olhem. E dá para nós agora virmos aqui e vermos como desapareceu completamente, olhem só. Bom, aqui também dá para nós tirarmos as olheiras, nós viemos aqui no firme. Eu não estou com muitas nesta fotografia, por acaso. Era o início das férias, então eu conseguia dormir. E olhem só, se nós passarmos aqui várias vezes, as olheiras desaparecem. Agora ficou um pouco estranho, não é? Ficou um pouco artificial, porque eu passei várias vezes, mas fomos passando com cuidado, dá para desaparecer. Nós vamos pôr várias vezes aqui. E ele vai desaparecer. Mas sempre com cuidado para não ficar muito falso e notar-se. Bem, olhem, se nós virmos agora a comparação, como era antes e como está agora, nós vimos que fez uma grande melhorada. Há aqui uma que é própria para tirar as olheiras, só que eu não uso tanto, eu prefiro usar o firme. O firme dá para tirar todas as imperfeições. Estas olheiras só dá mesmo para tirar as olheiras. E pronto, olhem, se nós fizermos assim, já dá uma ótima melhorada a fotografia. Uma edição que não parece tão falsa. Olha, esta é a original, esta é como ficou. Não se nota assim muita diferença. E ficou bem melhor. Bom, então, eu estive a procurar e eu não tenho nenhuma fotografia de mim a sorrir com os dentes abertos. Nenhuma mesmo, porque assim, eu não costumo tirar fotografias a sorrir de dentes abertos. Eu não costumo mesmo, eu não gosto de tirar fotografias assim. Eu prefiro mil vezes tirar fotografias assim. Acho que fica muito melhor, pelo menos para mim. E não é para o aparelho, tá? Não venham a dizer aí, ah, ele não tira fotografias de dentes abertos por causa do aparelho. Não, eu até gosto muito do meu aparelho. Eu vou tirá-lo esta semana, eu vou tirá-lo daqui a três dias. Por isso, vai ser um desgosto para mim. Mas eu encontrei aqui uma modelo que, aqui, isto já traz. E agora eu vou até fazer algumas edições com o modelo. O modelo tem mais bicos do que eu. E eu vou mostrar-vos aqui algumas coisas, olhem. Por exemplo, aqui nos dentes, se nós dermos assim várias batidas, ao princípio não se nota muito. Olhem, mas se nós passarmos assim, vamos começar a notar bastante uma melhorada nos dentes. Olhem só, ficam muito mais brancos. Olhem só a diferença, não é? E aqui, por exemplo, vou mostrar-vos mais outra vez o firme. O firme, para mim, é a melhor ferramenta que o Airbrush tem. Olhem, se nós viermos aqui e nós passarmos aqui nas olheiras desta mulher. Ok, agora ficou um pouco mau, porque eu passei no olho, mas tudo bem. Olhem só, desaparece bastante. Agora ficou um pouco falso, porque eu fiz muito numa zona só. Mas olhem, ele disfarça bastante. Por exemplo, aqui, estas borbulhas que ela tem, se nós viermos aqui ao Acne, nós vemos aqui, nós damos aqui estes batucas e desaparece. Por exemplo, nós vemos aqui. Olhem só a diferença. É muito bom este editor. Bom, agora eu vou mostrar, então, o outro editor. O outro editor não é bem um editor, ele só dá mesmo para desfocar o fundo lá atrás. E eu já estou ficando sem voz. Mas, eu vou mostrar-vos aqui. Ele é o Image Blur. Vamos aqui a Start. E vamos aqui à Gallery. Então, eu vou usar a mesma fotografia que usei ainda agora no Airbrush. Apesar desta já ser editada, tá? Esta fotografia aqui já é a que eu editei ainda agora, neste próprio vídeo. E eu já fiz porcaria, que eu já borrei isto tudo aqui, enquanto falava com vocês. Deixa eu apagar. E assim, ele tem aqui a opção do zoom. Vocês vêm cá e podem escolher, assim, pouco a pouco. Ok? Podem desfocar. Vamos aqui ao Blur. Podem escolher o tamanho também, do pincel, assim. E vão aqui e desfocam o fundo. Nesta aqui, esta não é tão boa para desfocar o fundo, porque o fundo é escuro. Mas eu vou mostrar-vos algumas que eu já fiz, para vocês verem como é que ficou. Olha só, esta fotografia aqui do meu Alice de coração. Aqui com o fundo desfocado. Olha, ficou muito Tumblr. Esta fotografia aqui está muito Tumblr, muito boa. Assim, eu já vos mostro a original para vocês verem. Eu adoro fotografias com este efeito. Esta aqui não ficou tão boa, tá? Foi mais uma brincadeira, só para eu gozar com ela. Esta aqui minha também ficou muito boa. Assim, com o fundo desfocado. Fica muito profissional. Esta aqui, olha. Fica aqui com o fundo. Esta também. Olhem só. Era esta a fotografia original, tá? Vê-se uma grande diferença. Os telemóveis Samsung, eles já vêm com um editor de fotografia. É verdade. Isto é outra das razões para eu gostar muito da Samsung. Para mim, a Samsung é a melhor marca. Assim, telemóveis, tablas, computadores. Ela já vem com um editor. Então, nós viemos aqui a editar. Olhem. Nem fazia falta eu instalar editor. Só que eu quis instalar para ter mais opções. Olhem. Eu vi aqui com o tom. Podemos escolher o brilho, o contraste, a saturação. Os efeitos. Tem vários filtros já. Olhem. Podem escolher vários filtros. Tem. O meu. Isso é o meu modelo. Aqui no retrato. Dá para nós escolhermos o rosto suave. Que é para tirar também algumas imperfeições. Olhem. Desenho. Dá para nós desenharmos. E não é um desenho qualquer. Dá para nós escolhermos o tipo de caneta. Olhem-se ao promenor. Dá para nós escolhermos isto tudo. E isto já vem com o próprio telemóvel. Então, só foi isto do meu vídeo. Sei que ficou um pouco grande. Mas eu tinha que mostrar-vos os meus leitores de fotografia. Foi isso. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o gostei aí embaixo. Se inscrever no canal. E visitar as nossas redes sociais. E se quiserem mais vídeos como este. Deixem aí embaixo nos comentários. Um beijo para vocês e tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri